Vocês já ouviram falar em aposentadoria antecipada? Já imaginou poder aposentar em 10 anos? Sem depender da aposentadoria do governo? Hoje eu vou mostrar como. Sejam bem-vindos ao canal do Aeromoço, nosso destino, a aposentadoria antecipada. Antes de mais nada, a gente tem que entender o que é aposentadoria antecipada. Quero lembrar que eu não sou economista e que estou aqui passando só uma ideia, uma possibilidade muito boa que teria feito muita diferença se eu soubesse disso quando eu comecei a voar. Por isso, se te interessar, eu sugiro que depois procure mais sobre esse assunto. Existe uma aposentadoria antecipada, também conhecida como aposentadoria proporcional, do INSS, mas não é dessa que eu estou falando. Eu estou falando de um movimento que surgiu lá nos Estados Unidos que é chamado de FIRE. F-I-R-E Financial Independence Retire Early Os adeptos do FIRE, eles economizam até 70% da renda anual com o objetivo de se aposentar mais cedo e viver com pequenas retiradas de seus fundos acumulados. Mas como surgiu o FIRE? O FIRE começou a ganhar destaque lá nos anos 90 e início dos anos 2000. A rescisão econômica, as mudanças no mercado de trabalho e a busca por uma vida mais significativa levaram algumas pessoas a questionar o modelo tradicional de trabalho até a aposentadoria. E aí alguns blogs e pessoas, autores, tiveram maior importância para disseminar toda essa ideia. Os princípios fundamentais do FIRE são frugalidade, investimento e independência financeira. Frugalidade é onde os adeptos do FIRE economizam agressivamente a essa ideia, reduzindo os gastos necessários e focando no que realmente importa, ou seja, simplesmente sobrevivência básica. Investimento é investir com conhecimento de uma forma que se torna essencial para poder aumentar o patrimônio ao longo do tempo. E a independência financeira é o objetivo de acumular um patrimônio que permita viver sem depender da renda do trabalho. O FIRE no Brasil, a gente tem que quebrar um paradigma de que a aposentadoria não é uma idade e se acostumar com a ideia de que é um valor a ser alcançado. Ou seja, a gente não tem a obrigação de fato de nos aposentar só lá na faixa dos 60 anos, 65. Mas para se aposentar é preciso que a gente atinja a independência financeira. Então a gente tem que saber de quanto a gente está falando exatamente. Quanto é preciso guardar para viver de renda? Bom, o primeiro passo é saber qual é o seu custo de vida. Quanto que você precisa para viver mensalmente? Esse é o primeiro passo. E aí a ideia de que quando chega em um determinado valor, as pessoas passem a viver só do rendimento que foi investido. E aí tem uma regra que é a regra dos 4%, onde é tudo que a pessoa pode sacar, ou seja, a pessoa só pode sacar no máximo 4% desses investimentos por ano para preservar o valor total de diminuir com o tempo, porque o dinheiro pode ir desvalorizando com o tempo. Vamos para um exemplo prático aqui com o salário de comissário de voo para a gente poder entender como que isso funcionaria na nossa vida, na nossa realidade de comissário de voo. Mas antes da gente continuar, eu vou pedir para vocês deixarem um like e se inscreverem no canal, porque pode ajudar muito aí essa informação a ser disseminada e ajudar mais pessoas. Bom, vamos considerar o valor médio do comissário de voo, que fica em torno de R$ 6.000. Isso eu estou levando em consideração a CCT, a Convenção Coletiva de Trabalho, desse ano de 2024, que diz que para receber o vale alimentação, que é uma ajuda de custo, no mês, a remuneração, isso deduzido dos descontos previdenciários e de imposto de renda, deve ser igual ou inferior a R$ 6.319,91. Isso sem as diárias. Ou seja, eles estão considerando que uma média de salário ali na Convenção Coletiva, que uma média de salário a ser paga por mês para os comissários vai ser nesses R$ 6.300,00, já com os descontos. Ou seja, o salário base mais as horas de voo. Então eu estou puxando aqui uma média de R$ 6.000,00 e foi daí que eu tirei esse número. Eu sei que tem meses que a gente pode receber mais, tem meses que pode receber menos, mas aí dá para você fazer uma média e meio que depositar, juntar mais ou menos a mesma coisa. Embora no movimento do FIRE o pessoal diz que tem que guardar 70% do salário, inclusive tem pessoas que são mais agressivas e guardam mais do que isso, eu vou reduzir para que a gente possa continuar viajando, curtindo e fazendo outras coisas da vida, vivendo também, né? Então eu vou reduzir isso para 50%, considerando que o plano é se aposentar em 10 anos, tá? Ou seja, 50%, então a gente vai guardar mais ou menos R$ 3.000,00 por mês. Essa é a ideia, tá? Eu sei que parece muito, mas é possível ir com esse salário. Até porque não estou considerando a diária, né? E mesmo levando em conta a questão lá de receber mais ou menos, dependendo do mês, é só para a gente fazer uma média, tá? Guardando esses R$ 3.000,00 por mês durante 10 anos, aí com uma taxa de retorno com uma visão conservadora de investimento, que seria em torno de 9%, o seu rendimento mensal, depois desses 10 anos guardando R$ 3.000,00 todo mês, o seu rendimento mensal seria de R$ 4.300,00, mais ou menos, tá? Estou arredondando. Ou seja, praticamente dois salários mínimos só ganhando de rendimento. Então, daria para você se aposentar com esses R$ 4.300,00, daqui 10 anos juntando esse valor. Claro, se você acha que você quer se aposentar recebendo mais, aí é só juntar um valor maior. Por isso que a ideia ali tem que ser mudada, então, de quanto tempo, qual a idade para se aposentar, e sim, qual o valor que eu preciso ter para poder me aposentar. Isso foi só um exemplo, tá? De como essa ideia funciona, mas você pode mudar os valores de acordo com a sua realidade, aumentando o tempo ou os valores como objetivo. Para poder aumentar aí o valor de rendimento, né? Que você vai ter de, digamos, aposentadoria. Ou, ah, 10 anos de trabalho é pouco, vou querer trabalhar 15, 20. Então, você pode diluir durante esse tempo. Como se fosse uma prestação de um imóvel, alguma coisa assim. Ou também você pode falar, não, eu quero trabalhar só 5 anos, vou guardar 90% e ser super radical. Opções. Mas eu posso falar uma coisa para vocês. Que se eu soubesse disso, quando eu comecei a voar, hoje eu não pensaria mais em trabalhar com nada. Eu estaria realmente aposentado, sem preocupação nenhuma, sem precisar me preocupar em trabalhar. Mas para quem está começando a voar agora, eu acho que essa ideia precisa ser considerada. Porque pode fazer muita diferença no seu futuro. Mesmo que hoje você pense que você queira voar por muito mais tempo, e pode ser o caso, ter uma renda e um rendimento daqui a algum tempo pode contribuir até para a sua qualidade de vida, mesmo que você continue voando. Assim como tem algumas pessoas que são aposentadas, né? Na aposentadoria normal, por conta de idade, né? Do governo. E continuam voando de qualquer forma. Você tem uma renda a mais. Então, isso pode ser muito legal, muito interessante para vocês. Sugiro que considerem. Porque se eu soubesse disso lá atrás, minha nossa, tudo seria tão diferente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre outros assuntos interessantes. E eu estou testando, assim, uma forma de vídeo diferente, onde eu não preciso aparecer, para poder gravar mais. porque gravar o áudio e depois editar o vídeo, eu acabo diminuindo o nível de trabalho aqui, para poder aumentar a quantidade de vídeos e trazer mais coisas, mais informações aqui para vocês. Então, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse novo modelo, tá? Eu vou continuar tentando implementar coisas novas aqui no canal. Tchau. Tchau.